Posso falar? Então eu vou dizer. Dia dos Pais tem que ter... 3 a 1, então, com o preço de lembrancinha. Né, pai? Pô. Pera, gente, parou tudo, parou tudo. Tem que ter uma promoção. Você na moda de carro novo. No Dia dos Pais tem que ter o abraço gostoso da moda. Tchau.